Galera ali, vamos ver como a gente vai ter lá, tem galera que iniciou também a live, o Hazard, o Panther tá sempre aí junto com a gente, vamos ver quem mais também, o Hazard tá sempre com a gente ali, entrou no último slot, quero ver galera, quero ver, quero ver, quero ver, o Fireland chamou o post, chamei bastante, olha o slide, mandei o link aí, deixei uma aberta no começo ali, entendi rápido, oi? Deixa eu cortar pra vocês ali, aí, boa, bora galerinha, rota o Gavião tá boa hein mano, Não dá pra cair mil, mas, vai passar pro clock ali, será que vai ter ele se matando ali, no suicídio, já vai vendo a galera cair no kick né, o kick é sempre investado pra caramba, os comissões de jogo, O pessoal parece que tá bugado né mano, será que bugou mesmo? O seu não tá aparecendo no som também não? Não Também não É bom, obrigado, sim Agora não mudou Pelando aqui o André, enquanto a gente vai vendo ali ó, a Pelézinho caindo, essa vassoura ali é maravilhosa Aladdin também, é pra quem já puxou ali a tocação, vamos dar uma olhada rápida aqui pra vocês, a galerinha tá mais aí comparecendo, só cara do vida, só chamar, Eu tô ligado, ok, mas eu sentei ali, não adicionei, vamos vendo, vai ter muita live hoje, o mais baixo dele foi 20k, é, o bicho que é incrível, o novo também O pessoal jogando agora, o corelock tava por aí também, caindo Já aparecendo na live aqui ó, Pitbull, DK publicando o tiro ali na verdade, já rolou a primeira eliminação Ali ó, o pessoal lá em Koshinoki, mandando ver o MT, hein, que matou o primeiro ali Enquanto a gente tem um pancado também, opa, tem que passar uma tristeira ali ó Quando eu troquei, bugou o render, consegui ver o parceiro na frente, ele vai fugindo, hein Não trocou, no bom que mandou ali a eliminação pra cima Puxou o M4, o pessoal caiu no Inkatu, enquanto o JT vai conseguir não eliminar, olha só Esse cliente tá puxado, a protagonista não subiu ali no bom Tá tímido, tá tímido Tocando no aberto agora, vai no rei, hein, mano É isso, tocando no aberto, não tem o que fazer A gente vai vendo ali devido, por enquanto o André já com duas kills ali em pique Olha, já se vai armando a mina Sei lá, o pessoal que matou, hein, mano Tá complicado, então a gente vai vendo aqui por enquanto O pessoal jogando, tá lendo pé Eu quero analisar, hein, quem realmente tá jogando o fio do Free Fire ali Pelesinho garantiu uma eliminação lá em observatório, hein Enquanto o Zeus vem por ali em Factory Rulando ali, seu kit acabou de matar um adversário ali Vai dar aquela luteada Voltando aqui para vocês, o André Ainda tá ali na região de pique Já linkou o pique pro completo ali, né Alguém já tá com mais de duas kills? Não Ó, já tem qualquer gente na sala 29 pessoas A gente vai vendo o Julio ali, corintiano Puxando a tag em Marius O tio Marius inteiro, essa mochilinha é nova, hein Tô ligado Eu ganhei ela já também O Zeus ali mandando Amigão morreu pra mina terrestre Pode comer Tô ligado, muita gente estourou de manhã Mas é que a noite tem muita gente Esse horário já fica em bochecha online Daqui a pouco a gente tem live ruídos A noite tem uma cruzeira fazendo live também E aí, até bom, né Quem sabe um dia eu não consigo jogar com eles Mas de manhã é porque eu trabalho de tarde, né Então pra mim é um pouco melhor a questão Por causa do trabalho Então a gente vai vendo agora como que a gente vai fazer Olhando o Pelézinho Correndo ali com o seu carro O Zeus também Será que ele marcou o sabente? Olha ele no carro? Não tá com a Zika? Olha! Quasinho Tô do ladinho Meu amigo O Pelézinho também A gente vai vendo o Hazard agora Lá em Keraton Tem o Hazard também Ó Que gemadão esse carro, hein Valeu Fox Depois a gente vê, hein mano A gente marca uma aí A gente tá vendo o LB também Subindo o morro Chegando a garagem ali Qual a tatua A garagem que a Laude adora conquistar Juntamente com aquela casa AL de B, mano Pelezinho Ninguém com mais 2 skills, hein Só o Estelar Matador, hein mano Ó Agora sim Conseguiu matar Campeirando ali em chip O Artevis Hummm Tomou dano, hein 100 de dano na queda Tá faltando ação, hein Tá faltando ação, hein O Pelézinho Buscando ação É isso que eu gosto É isso, galerinha aí agora bem quieta no chat Cadê um já tem barulho, né Cadê um já com barulho, né Cadê um já que vai almoçar, eu acho Será que tá valendo a mensagem aqui? Vou falando agora com o Pelézinho Eu sou um homem, nem consigo entrar na partida Tem como você mandar solicitação? Vamos ver, vamos ver Meu celular tá travando E aí, game over, tamo junto E uma safe? Amiga, amiga essa safe Fechando ali, o Riverside já teve safe Assim na Proliga, hein? Não sei se vocês vão Lembrar a safe ali Que a BD acabou sendo eliminada pela Pro Gaming Saindo de mil E a gente teve aquela Pain vencendo no Crossbow No finalzinho da partida Eu faço outra sala, e aí quem tem mais? Joga bem, hein? É nóis, é nóis, galerinha Galera que vai chegando, vamos sempre Deixando o like, compartilhando a live com seus amigos aí Mandando o pessoal da guilda, ajudando o Felpinho Fazendo live todo dia Dá uma olhadinha agora Como que vai acontecer agora, nesse momento Mas veja, X1 descria Mas vai ser chegando aqui, André Então, tem que ir vendo, mano O X1 é um pouco mais complicado A gente vai vendo também Enquanto o Zeus vai tentando Perseguir o Pelé, é isso? Ou eu tô enganado? Meu Deus Mad Max Só o Zé Carrinho Não sabia que eu jogava o Free Fire? Joga sim, mas Pra entender, tem que jogar, né? Vamos nos dois mil, hein? É nóis, galerinha Só deixa eu abrir aqui uma coisa Rápida Enquanto a galera vai Só Ó Barulhou no motor Como vai O Zeus já botou pra Pra respeitar ali Entrou com um parça no carro ali, né? Ganhando aquela carona Quero ver Tem tanta amizade na partida Que eu quero ver no final Boa, amigão Capotou o carro aí Meu Deus Com três kills Esse aí que era boia Não deixo a licitação pra você Meu nome é SB Rokag E depois eu vejo a sua seita O cara me matou No lance Eu matei ele na granada Tô ligado, Pelzeiro Jogou muito ali O certo era pra você Se tivesse matado Dessa cabana ali Vamos ver Porque eu já sabe de ver o motor de carro Não aguento mais outro carro Enquanto a gente vai vendo aqui Como os controladores vão se posicionando Pelazinho também Só quem Zé Carrinho, hein? Só Zé Carrinho Muita gente eliminada Zoronto morreu Jogo desde Fevereiro de 2018 Vamos deixar o nosso Dando o like aí galera Ajudando o Felpinho A crescer bastante Live todo dia Amanhã eu devo fazer live 10 da manhã Fox Ou é Eu faço o momento das 10h30 de e-mail 10h30 de e-mail 10h30 de e-mail Quase 3h30 de live Opa Aí não Mas tá porque é amigo, né? Caiu no peito do... Me dá uns presentes? Vamos ver se a gente dá esses presentes aí Talvez 10h30 de e-mail 10h30 de e-mail 10h30 de e-mail 10h30 de e-mail Olha o pessoal dando a vida ali Uma amizade Tá maluca Tá maruco Tá maruco ADD ali Enquanto a gente vai vendo também Reynolds Zeus Felézinho Só as amizades rolando O Chesco aqui Nosso membro fiel da nossa live Gostei nesse fundinho dele Jardim Sobrevivendo ali ainda Olha o Fenix caindo ali, tomando a mochila, colocou o gel Vai tentar rolar esse kit Tinha duplo em solo, tô ligado, não quero um presente, quero só ter você na lista de amigos Vamos juntos Hum, já era, hein, amigão, se você sair vivo daí Jardim tá por ali, ainda pelando bastante, enquanto a gente também, meu Deus, olha Conseguiu fazer eliminação, mas aí foi traído, né, pela amizade Pelézinho ali, foi e finalizou seu amigo É isso, a amizade às vezes acaba nisso, né, da briga Sobrando agora apenas quatro jogadores, o Opel acabou surpreendendo mesmo Jardim, o Vivo, o Scontesco, dois jogadores que estão sempre com a gente aí na live Todos os dias no chat, mandando bem ali na sala personalizada do Felpeira Enquanto a gente vai vendo também ali o VKZ e o Pelézinho Que vem sendo destaque de eliminações até o momento Olha só, o show ali, a mira quatro com a sua SCAR Conseguiu encaixar ali cerca de 60 de dano pra cima do seu adversário Hum, não morre pra mim, né, ali? Eu ia dar risada Estar fazendo dovinha, é complicado, né, mano Eu também não gosto, mas é isso Jardim, Zera, sentando ali, tá no high ground Tem uma vontade de terreno, né, o Jardim Mas vamos ver se não tem que aproveitar Olha só, muito dano encaixado Acabou tendo que recarregar ali O jogador da Vikings Pelézinho Esses barquinhos aí pra se esconder, é brabo, hein, galera Esse cara cobra, velho Eu não narro não, cara, eu não tenho voz pra isso O cara fazendo dovinha Enquanto a gente vai vendo ali que isso Estão operando no esquipinho VK ali na casa L Jogando com muita calma Jardim lá no high ground Só pegando pintura, galera Coletando as informações Ó, voou, hein Carentiu a posição da antena E não fechou pra ele, hein Vamos ver se jogou na seca Hum, Pelézinho tá marcando a casa L ali Acabou puxando a arma Olha, tinha um tiro claro, hein Não quer matar, hein Dá pra matar, hein, meu amigão Demorou demais, agora sim Subiu o capo ainda Garantiu a eliminação Mas conseguiu colocar o gelo na hora certa, hein Vamos ter lá agora o VK com 7 de HP Conseguiu rodar um kit Vamos ver como ele vai conseguir se virar Não tá de maquicinho Vai demorando pra rodar o kit Tá bolando uma granada agora, Pelézinho Mas a granada não conseguiu passar Na verdade, passou sim, hein Acabou bugando a granada Olha ali Adeus, meu querido amigo Pelézinho acabou bugando a granada no gelo ali Já seria desclassificado lá pra liga, hein Não pode fazer isso Mas acabou fazendo aqui Não se desigualou no gelo Eu posso ter feito por cima Pra eu ser sincero Agora o Pelézinho consegue Quarta eliminação Olha o Chesco trocando com o Jardin Jardin vem pra cima dele Tentando puxar a linha só pra 90 Garantindo 17 de dano pra cima dele O Chesco vem tentando negativar Mas olha quem tá dando de dano Já o Pelézinho garantindo a kill, hein, galera Jogando muito bem Enquanto a gente tá vendo o Jardin Jogando na sobrevivência O Jardin é um sobrevivente nato, né Não gosta de brigar Zero fios até aqui Dando aulas de rotação Tá com medo de morrer atropelado, hein, meu amigo Hum, trocou na frente dele Tava carregando, já atrapalhou todo E acabou sendo eliminado o Pelézinho O grande MVP dessa partida Seis eliminações pra ele MVP 40 Acaba brilhando bastante É, meu amigo Fulha É isso aí, vô Bom, Pelézinho, ó O jogo é fino, hein Me mereceu O jogo é fino, hein, 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 o jogo é fino